. Estamos ao vivo em Brasília, 15 horas e 30 minutos em ponto. Paulo Chagas, coach, abriu a sala desta vez. Valeu Paulo, muito obrigado, fico feliz da presença de você abrindo a sala, fico muito feliz disso, né? Paulo do ICF, a Clemens, a Clemens é uma pessoa muito querida também, tinha um projeto educacional muito bacana, uma filosofia de educação muito bonita. A Clemens é uma educadora, obrigado pela sua presença. Estamos aqui, hoje nós vamos falar sobre presença autêntica, onde você está quando você está aqui. Onde você está quando você está aqui. Larissa, Larissinha querida, minha querida Lala, também entrou. Nós vamos conversar sobre presença autêntica, que é um dos maiores desafios em tempos de alta conectividade. Marcela Peixoto, muito gostoso, Marcelinha, ter você aqui na live. Joédero, isso, coisa boa, ele deu um tchauzinho. Débora, Débora Souza, que bacana. Nós estamos cumprindo o nosso prazo regulamentar de 5 minutos para que as pessoas vão chegando. Mas eu já quero desafiá-los a pensar sobre esse tema, né, onde é que você está quando você está aqui. Ah, obrigado, Joéder. Fico feliz que você goste do meu trabalho. Muito bacana, né. A Bete, Betinha, Bete Gouveia, gente muito boa, querida também. Vamos, vamos refletir. Esse oi da Bete é um oi muito significativo, né. Oi, Homero. E aí eu fico, assim, muito impactado com a presença dela, com a pessoa que eu tenho a maior admiração. Yana, professor top, fui sua aluna no INCUB. Que saudade, que saudade também, Yana. Você sabe que eu me aposentei, né, dia 30 de novembro do ano passado. Quem diria que eu me aposentaria pré-pandemia, né. Mas tem sido uma experiência boa ficar em casa, trabalhar de forma remota, né, e obter os bons resultados que a gente tem obtido. Slade, coisa boa, gente, sejam bem-vindos. Estamos juntos aí. Pro pessoal que tá chegando agora, o desafio é pensar sobre onde você está, quando você está aqui. Esse é o grande desafio. E o elemento que tá dando sustentação a essa nossa reflexão é a presença autêntica em mundos altamente conectados onde é que nós estamos quando estamos em algum determinado lugar, né. Essa coisa da presença autêntica é um desafio pros tempos que estamos vivendo, né. Então é um prazer falar sobre isso e quero chamar a atenção de vocês. Por favor, quem não tá inscrito no canal, inscreva, ative lá o sininho pra você receber as nossas notificações. Eu preciso muito da inscrição de vocês pra gente continuar ativo, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. E a outra coisa, o pessoal às vezes me pergunta, a live fica gravada? Fica. A live fica gravada, ela fica ao vivo aqui e fica gravada no YouTube a partir de segunda-feira, tá. Então curtam lá. Gente, em Brasília são 15 horas e 35 minutos. Todos estamos efetivamente começando. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando ao longo do caminho. Deixe-me introduzir esse assunto pra vocês. Com o tema, onde é que você está quando você está aqui cuidando da presença autêntica. Tem uma historiezinha que é uma anedota e ela só faz sentido porque é uma anedota. Dizem, contam-se a história de que o Mineirinho, Mineirinho estava andando pela estrada e de repente passou um paulista montado numa BMW, o último tipo, e passou pelo Mineirinho e olhou pra trás e disse, vou dar um susto nesse Mineirinho. A Clemens já está me dizendo que fez a inscrição. Obrigado, Clemens. Aí o paulista passou na sua BMW, viu o Mineirinho andando pela estrada e disse assim, vou dar um susto nesse Mineiro. Aí deu a volta, chegou no Mineirinho e perguntou assim, e aí Mineiro, você está indo pra onde? Ele diz, uai, eu estou indo aqui pra Sete Lagoas, estou aqui caminhando pra Sete Lagoas, ainda faltam uns caminhos aí pra eu ir, mas eu tenho pra Sete Lagoas. Aí o paulista vira pra ele e diz assim, você quer uma carona? Ele diz, uai, você faz Mercedes, me leva, eu aceito. Aí abriu a porta, entrou. O paulista botou no modo esportivo a BMW, meteu o pé no acelerador, foi de 0 a 200, e o Mineirinho grudado no banco lá, aquela coisa toda, com o olho de apavorado, etc. Chegou em Sete Lagoas, parou no trevo ali, o Mineirinho desceu, obrigado senhor, obrigado senhor, e foi embora. E aí tocou o carro pra frente, de repente ele olha e o Mineirinho está parado lá no mesmo lugar. Ele olha de novo e o Mineirinho está parado. E ele diz, uai, o que será que aconteceu com o Mineirinho? Dá a volta, chega lá e diz, uai Mineiro, aconteceu alguma coisa com você? Se você não chegou onde você queria, por que você não anda? Ele diz, uai doutor, é que o senhor veio muito depressa, meu corpo chegou, mas minha arma está 10 quilômetros atrás, estou esperando ela chegar primeiro, pra nós ir pra frente. A história é engraçadinha pra poder mostrar pra gente. O Mineirinho está dizendo o seguinte, olha, meu corpo está aqui, mas a minha alma está em outro lugar totalmente distinto. A minha alma está em outro lugar. A pergunta que a história do Mineirinho nos faz fazer é essa, onde você está? Eu conheço muita gente que está aqui, nesse momento, as pessoas que estão me assistindo aqui agora, as pessoas que fazem parte dessa sala, pessoas que estão aqui agora, mas a cabeça está naquele problema que tem que resolver, naquela coisa que tinha que fazer, na comida que tem que fazer, na comida que não comeu, no cheque, no banco que está negativo, no dinheiro do governo que prometeu e que não saiu. E a pessoa está fisicamente aqui, mas não está aqui integralmente. Então, o primeiro conceito que eu quero deixar claro pra vocês e que vai liderar a nossa conversa, vai estabelecer o eixo lógico da nossa conversa é esse. Presença autêntica é quando você está integralmente naquele lugar que você escolheu estar. As vezes eu encontro pessoas, meus ex-alunos, colegas, clientes, que sentem a seguinte coisa, por exemplo, eu estou num cinema e estou lá assistindo filme, mas a minha cabeça está o seguinte, puxa cara, eu tinha que estar resolvendo aquele problema, eu tinha que estar fazendo isso. Ou as vezes está estudando e a cabeça está lá assim, não, mas eu queria ir para o cinema, está no shopping, mas gostaria de estar namorando, está namorando, mas gostaria de estar viajando, está falando, está escutando, mas gostaria de estar falando. Então, a pergunta, onde você está, quando você está agora, que se remete à presença autêntica, traz esse conceito como resposta. Presença autêntica é onde você está integralmente agora, porque a vida só faz sentido quando o meu corpo, as minhas emoções e a minha linguagem estão presentes ao mesmo tempo, no mesmo lugar. O nome disso é presença autêntica. Quem me inspirou a escrever sobre isso, porque a presença autêntica é a condição fundamental da inteligência relacional, foi um escritor americano, um médico americano, que acabou deixando de lado a medicina para se dedicar a um conceito que ele chama de revisão de vida a partir da mandala do ser, que é um livro que ele escreve, que é talvez o livro mais famoso dele. Esse livro é chamado A Mandala do Ser, que é o Richard Moss. E o Richard Moss, ao escrever A Mandala do Ser, tinha a preocupação de mostrar para as pessoas o conceito de agora. O conceito de agora é o conceito de agora. Ou seja, é esse instante aonde eu estou como forma representativa da integridade com que eu estabeleço a minha relação com as coisas. Então, o que o Richard Moss estava chamando de agora, eu chamo de presença autêntica. Então, é estar aqui agora, com as minhas emoções, com o meu corpo, com a minha linguagem presente nesse momento que estamos vivendo. Ou seja, a minha cabeça está totalmente aqui nessa live, as minhas emoções estão totalmente aqui nessa live, a minha linguagem está totalmente aqui nessa live. Recentemente, eu fui participar de um evento, de uma reunião, e nessa reunião tinha um grupo pequeno de pessoas, alguma coisa em torno de 30, 40 pessoas, que estavam nesse evento. E a pessoa, lá em cima, estava fazendo a sua prédica, tratando do assunto que era objeto daquele encontro, e as 40 pessoas ali no auditório. E eu olhei nesse momento, comecei a olhar para os lados para ver o que estava acontecendo. Olha, sem sombra de dúvida, 80% das pessoas que estavam ali, estavam no celular, cuidando ou do YouTube, ou do Instagram, ou do WhatsApp, respondendo alguma coisa. O corpo estava ali, a pessoa estava lá na frente falando, e as pessoas aqui, no celular, etc, 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 etc. Algumas delas usando para fazer anotações, mas a grande maioria fazendo outra coisa e estavam presentes ali, apenas com o corpo, porque a cabeça, as emoções estavam em outro lugar que dão aqui. Esse é um elemento chamado da presença autêntica, né? Porque nós somos tão bombardeados, tão bombardeados, por estímulos tão diversos, que a gente se perde, a gente se desconecta de tudo. Eu tive uma experiência há muitos, há alguns anos atrás, com os meus alunos, eu estava dando aula no mestrado, e o mestrado tinha poucos alunos, eram cerca de 13 ou 14 alunos na sala de aula, e era o meu primeiro dia de aula com aquela disciplina chamada Teoria da Decisão, que eu estava dando no mestrado. E eu entrei em sala de aula, e os alunos todos se aprontaram, né? Ficaram lá aprontados, etc. E eu me apresentei, e disse, olha, meu nome é Homero, Homero Reis, eu vou ministrar essa disciplina para vocês, mas eu quero começar essa disciplina chamada Teoria da Decisão, eu quero chamar, ministrar essa disciplina para vocês, para que vocês aprendam a decidir, e eu quero começar dizendo que isso vai servir para a sua vida profissional, para a sua vida de empresário, para a sua vida corporativa, porque decidir é resultado de uma capacidade que eu tenho, mas fundamentalmente conectado com a minha presença autêntica naquilo que eu preciso decidir. E aí eu virei para os alunos e fiz a seguinte pergunta, onde é que você gostaria, o que é que você gostaria de estar fazendo agora? Perguntei para aqueles 13 alunos, o que é que você gostaria de estar fazendo agora? E aí eles começaram a dizer, olha, eu gostaria de estar em tal lugar, eu gostaria de estar num restaurante, eu gostaria de estar isso, gostaria de estar aquilo, e de todas as pessoas que responderam a pergunta naquele momento, nenhuma delas me disse assim, eu gostaria de estar aqui aprendendo, eu gostaria de estar nesta aula aprendendo. Então quando eles me disseram, ah, eu gostaria de estar num restaurante, eu gostaria de estar num shopping, eu gostaria de estar num cinema, eu fui para a porta da sala, abri e disse, então vão. Vocês podem imaginar o clima, né? Pintou aquele clima, diz, ih, e agora? Mas o objetivo não era criar um clima. Como eles não se mobilizaram para fazer aquelas coisas, eu fechei a porta e disse para eles, e aí eu comecei a aula, e disse para eles o seguinte, olha, eu não estou querendo criar um clima, mas apenas criar uma situação para que vocês reflitam sobre presença autêntica. Se você está aqui, mas gostaria de estar num restaurante, vá para o restaurante e fique com a sua presença autêntica lá. Porque se você está aqui, fique com a sua presença autêntica aqui. E aí nós começamos a discutir sobre algumas características da presença autêntica. A primeira delas é essa que nós estamos falando. Você ser capaz de estar focado naquilo que você está fazendo neste momento, com o seu corpo presente, com sua emoção presente, com sua linguagem presente, e focado naquilo que é o objeto da sua escolha. Então, se eu escolho estar com a minha esposa num jantar, se eu levo a minha esposa ao jantar num restaurante, eu quero estar com ela num jantar num restaurante. Eu não vou ficar lá mexendo no meu celular, mexendo no meu WhatsApp, enquanto ela está conversando com as amigas no telefone, porque nós estamos juntos. E veja, nós paramos de ter presença autêntica porque nos conectamos tanto com esses inúmeros estímulos que recebemos que nós perdemos a capacidade de estar presente nas escolhas que fazemos. Isso tem um elemento pavloviano. Pavlov foi o pai do condicionamento, um psicólogo, que estudou a questão do condicionamento. E veja, um outro elemento importante para a gente entender a questão da presença autêntica é quando eu entendo o processo que acontece no mundo atual de condicionamento. Olha só. Como é que a gente condiciona um ratinho? A gente condiciona um ratinho fazendo assim. Deixa eu dar um exemplo para você. A gente bota o ratinho dentro de uma gaiolinha e o ratinho está com muita fome, muita fome, muita sede. E na gaiola não tem nada, tem apenas uma alavanca. Mas o ratinho vai ficando com fome, vai ficando com fome e a alavanca está ali. Ele não sabe que a alavanca está ali. Mas de repente, vamos imaginar, por casualidade, ele bate, ele encosta na alavanca e na hora que ele encosta na alavanca, libera água e comida para ele. Ele se assusta com aquilo, mas fica feliz porque ele está com fome e sede e aparece comida. Ele vai lá e come. Da próxima vez que ele começar a ficar com fome, ele já vai olhar para aquela alavancazinha e com mais rapidez, ele vai lá e aperta a alavanquinha, sai água e comida para ele. Ele vai aprender que aquela alavanquinha gera... Boa noite, Cleide. Boa tarde, Cleide. Ele vai aprender que naquela alavanquinha, todas as vezes que ele encosta na alavanquinha, sai água e comida. Na hora que a gente percebe que ele já aprendeu isso, a gente começa a fazer uma programação randômica da alavanquinha. Aí o ratinho fica com fome, ele vai lá na alavanquinha e aperta. Quando ele aperta, não sai comida. O que ele faz? Ele aperta de novo. Quando ele aperta de novo, sai comida. Ele diz, opa, então eu preciso apertar agora duas vezes. Da próxima vez, ele aperta uma, não saiu. Ele aperta a segunda, sai. Aí a gente começa a alterar essa frequência. Ele aperta uma vez, não sai. Aperta a segunda, não sai. Aperta a terceira, sai. Quando ele aperta no próximo ciclo, da primeira, sai. Então ele fica perdido. Ele não sabe quando é que vai sair comida ou não. Mas ele sabe que vai sair comida em algum momento. E quando ele sabe isso, você pode deixar dez vezes que ele vai bater até sair comida. Como é que isso acontece na vida prática? Eu não vou dar muitos exemplos disso porque a gente percebe isso rapidamente. Aquele sinalizador que existe no seu celular, o plim-plim que existe na televisão, a chamada que existe nos aparelhos que estão programados para isso, fazem condicionamento pavloviano com a gente. Ou seja, quando o seu celular faz assim, você sabe que chegou alguma coisa. Se vai ser o que você precisa ou se não vai ser o que você precisa, você só sabe se olhar. Só que isso é uma coisa tão forte que todas as vezes que o seu celular sinaliza, você para para ver o que é. E a probabilidade de ser algo útil é um em nove. Então você recebe nove mensagens irrelevantes para uma relevante. Só que você interrompe tudo para ver todas as vezes que o aparelho sinaliza. Lianinha entrou, oi Lianinha, minha esposa querida. Então esse é o condicionamento. Ou seja, esse condicionamento pavloviano, ele tira, ele é uma das armas que me tira da presença autêntica. Você pode estar fazendo o que você estiver fazendo. O aparelho sinalizou, você para para olhar. A pergunta que a gente vai fazer agora é quem manda em quem? Eu fiz um experimento recentemente, comigo mesmo, e eu recentemente já tenho alguns anos quando começou essa loucura do celular. Eu fiz um experimento comigo muito simples. Eu botei meu celular no mute sem nenhum sistema de notificação. E eu comecei a escolher o horário em que eu atendo os meus telefones, no horário que eu vejo meu WhatsApp, no horário que eu acesso o Facebook, na hora que eu visito as redes sociais. E eu descobri que isso não fez a menor diferença na minha relação com os meus clientes, nos meus compromissos, mas me fez perceber que eu posso me libertar desse condicionamento e acabar construindo uma nova visão da presença autêntica como modo de estar integralmente nas escolhas que eu faço. Uma segunda experiência interessante, eu estava num restaurante, isso antes da pandemia, isso foi meados do ano passado, está fazendo um ano, um ano e meio que esse fenômeno aconteceu. Eu estava num restaurante, num almoço de domingo com minha esposa, e de repente entrou um amigo. Entrou ele, a esposa e os dois filhos e sentaram-se numa mesa circular próxima à minha, e na entrada do restaurante ele vira pra mim e diz assim, Oi, Homero, que prazer te ver aqui, olha esse negócio de almoço familiar, eu não abro mão, domingo é o dia do almoço com a família. E olha, você sabe, né Homero, a gente que é pai, esse negócio de almoço com família é importantíssimo, eu digo, você tem toda razão, tenha um bom almoço, estou aqui com a minha esposa e estamos almoçando também. Aí ele sentou-se numa mesa próxima à minha, ele, a esposa e os quatro filhos, sentaram e, questão de dois ou três minutos, todos os quatro pegaram o celular. Abaixaram o celular na hora que o garçom veio, fizeram os pedidos, fizeram as bebidas, conversaram ali mais dois ou três minutos e voltaram para o celular. Aí eu peguei o meu celular, coloquei discretamente numa posição com o vídeo ligado e gravei sem que ele percebesse o que estava acontecendo ali. Gravei mais ou menos uns dez minutos daquela atividade, desliguei o celular, aguardei, etc. Continuei ali com a minha esposa conversando. Na segunda-feira eu liguei pra ele e disse, você tem um tempinho pra gente poder conversar? Ele disse, tenho, como é que eu faço? Eu digo, não, você não faz nada, eu vou aí no seu escritório que eu queria tratar de um assunto com você. Chegamos no escritório, batemos um papo rápido, etc. Ele diz, mas o que eu posso te ajudar? Eu digo, eu quero que você veja um vídeo. Aí ele diz, mas o vídeo é sobre o quê? Eu digo, você lembra do que a gente conversou ontem sobre a importância do almoço de domingo? Ele diz, sim, claro que eu me lembro. Eu digo, pois é, é sobre esse assunto. E mostrei o vídeo pra ele. Na hora que ele viu o vídeo, ele descobriu o que estava acontecendo. Todos os quatro conversaram pouquíssimo, mas todos os quatro o tempo todo no celular, no almoço de domingo, que segundo ele era a coisa mais importante que tinha a fazer, porque o almoço com a família era uma das coisas mais importantes da vida dele. Na hora que ele olhou com aquilo, ele disse, ele ficou assustado. Eu digo, bom, agora que você já viu, eu vou deletar o vídeo, vou pedir perdão a você por ter feito isso, mas como eu te considero muito, eu fiz isso pra lhe mostrar o que está acontecendo. E aí passamos mais ou menos uma hora, uma hora e meia naquele setting, conversando sobre presença autêntica. Repare, muitas vezes nós saímos com a nossa namorada e estamos preocupados com o celular. Muitas vezes nós estamos com os nossos amigos, mas não estamos conectados na roda. Muitas vezes a gente está participando de alguma coisa, mas a gente está com preocupações fora daquele foco. Então, a presença autêntica é uma competência que eu preciso adquirir nesses tempos, principalmente de altíssima conectividade. Nós estamos conectados a todo tempo com todas as coisas e a todo momento com tudo. Mas se eu não tiver foco, meu desempenho cai. E aí começam a surgir as falácias, começam a surgir as falácias. Olha a Brígida, oi Brígida, beijo enorme pra você, feliz em vê-la. Veja, é uma das competências que nós temos que aprender, que é a presença autêntica. O fato de que, em mundos hiperconectados, quando eu perco a presença autêntica, eu caio no meu desempenho. A falácia que muitas vezes a gente usa sobre isso, e é uma falácia, é um mecanismo de defesa, é quando eu digo assim, ah, mas eu sou capaz de fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo. Sim, você pode ser capaz de fazer duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo, mas nenhuma delas você estará inteiro. Por isso, o tempo como variável, escassa, cara e não renovável, requer de mim o atributo da importância para a escolha que eu faço. Então, se eu escolho estar com você, eu devo estar com você. Se eu escolho ler os meus apps, eu vou ler os meus apps. Eu vou estar concentrado naquilo. Porque, repare, é uma falta de respeito comigo e com o outro, quando estando na presença do outro, para o qual eu decidi estar, e eu abro meu celular para poder ficar olhando meu celular, ou vou ver uma revista, ou vou ficar com a cabeça divagando, esse mecanismo desrespeita a relação e cria problemas relacionais. Portanto, a inteligência relacional está requerendo de mim essa presença autêntica, e não essa desculpa de que eu sei fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo. Dito isso, a noção de presença autêntica está ligada à vitalidade, conexão, criatividade e fluidez. Ou seja, quando eu tenho presença autêntica, eu estou vitalmente conectado com você. Essa vitalidade estreita as nossas relações. O outro sente que ele é importante para você, e você sente que você é importante para o outro. E essa conexão da importância traz para nós o que a gente chama de vitalidade. Essa conexão estimula a criatividade, porque eu começo a agir na mesma sintonia que você. E a relação se torna fluida. Ela desembaraça os processos. E por se tornar uma relação fluida, a presença autêntica incorpora valores às nossas relações. Portanto, a presença autêntica acontece quando tudo o que somos se conecta com onde estamos, com o local que nós estamos, com as emoções que nós temos, e com as pessoas que estão inseridas naquele contexto. Então, veja, quando eu sou capaz de perceber esse processo da conexão autêntica, da presença autêntica, eu me torno muito mais criativo, muito mais fluido, muito mais inteiro nas relações. A experiência de Pavlov, e o caso do celular que eu citei alguns exemplos para você, para vocês, nos fazem perceber e dá a você uma certa medida do quanto nós estamos tendo presenças autênticas nos nossos dia a dia. No nosso dia a dia, perdão. Veja, muitas vezes eu encontro pais que fazem questão de ficar com os filhos, mas quando estão com os filhos, estão conectados com outra coisa. isso não é presença autêntica. A presença autêntica é se você quer estar com os seus filhos, esteja com eles. Aí, esse elemento está conectado com a minha capacidade de decidir e, ao decidir, assumir a responsabilidade sobre a decisão. Por exemplo, eu posso dizer não. Você quer ir ao cinema? Não. Não quero ir ao cinema. Ok. Nada me obriga a ir ao cinema a não ser a minha vontade. Agora, se eu decido ir ao cinema e fico pensando que eu deveria estar em casa estudando, eu nem assisto filme com integridade, nem estudo, porque eu não estou estudando. Então, veja, os benefícios que a gente tem de ter uma presença autêntica estruturam-se a partir de algumas coisas que são significativas para os relacionamentos. Primeiro é aproveitar e desfrutar daquele momento porque ele é único, porque ele é singular. O Almir Klink tem uma experiência num livro dele chamado O Mundo Azul, sobre o céu azul, é um livro muito bacana que conta aquela experiência dele que passou seis meses seis meses congelado, mártico, o iate dele ficou lá por causa daquela experiência que ele teve. E ele conta uma história nesse livro muito bacana. Ele diz que um belo dia ele levantou-se de manhã com o nascer do sol, o sol lindo, etc. aquilo tudo branco, congelado. A hora que ele levantou e foi para o converso do seu iate, do seu barco, enfim, ele descobre uma baleia branca maravilhosa a dez metros dele. A dez metros dele. estava lá tomando o seu ar congelado. E aí ele diz assim, uau, que coisa bonita. Ficou ali e disse, você quer saber de uma coisa? Eu preciso fotografar essa baleia. Ah, mas eu vou fotografar depois. Deixa eu ir aqui pegar o meu café. E aí ele desceu do converso do seu barco, foi lá na cozinha tomar o seu café e pegar a sua máquina fotográfica. Quando ele voltou, cerca de cinco minutos, a baleia já não estava lá. Ele nunca mais na vida dele encontrou essa baleia, nunca mais ele vai poder tirar essa foto, porque o momento é único. Se você não for capaz de curtir, de ter um prazer enorme, de desfrutar e aproveitar este momento, este momento não se repetirá jamais. Então esse é um primeiro benefício. O segundo benefício é construir aquilo que a gente chama de licenciamento da intimidade. Gente, intimidade não é algo que aconteça miraculosamente. Intimidade é um processo de construção que depende da presença autêntica. Então, licenciar a intimidade como forma de relacionamento saudável é a capacidade que eu tenho de, em estando presente, ser capaz, agora, de criar com você intimidade. E eu crio essa intimidade quando eu respeito a sua presença e faço você perceber que a sua presença é importante, é fundamental e que é a minha escolha número um. Agora, neste exato momento, eu estou lhe escolhendo. Olha que senso de responsabilidade, olha que senso de qualidade de relacionamento a presença autêntica nos traz nesse segundo benefício. No terceiro benefício, é o autoconhecimento e o desenvolvimento da vida orgânica nas minhas relações sociais. Quer dizer, eu começo a perceber agora o que é que eu sou capaz de me comprometer e o que é que eu não sou capaz de me comprometer. Então, existem certas coisas que hoje eu digo, assim, retumbantemente, eu não vou fazer isso. Então, eu sou capaz agora, por causa da presença autêntica, de entender que tem certas coisas para as quais eu sou chamado, tem certas atividades para as quais eu sou envolvido, que eu posso escolher não estar presente. E eu escolho não estar presente naquelas atividades que eu não quero estar presente. Agora, há situações em que você precisa estar presente mesmo não querendo. Aí, o exercício da presença autêntica se torna uma competência. Tem aquela reunião chata que você não gostaria de estar, mas você precisa estar. Tem aquele assunto horrível que você não gostaria de conversar, mas você precisa conversar. Nesse momento, a presença autêntica lhe faz perceber isso como competência. Ou seja, eu sou capaz agora de enfrentar uma situação que eu não quero, mas que eu devo por uma série de compromissos ou compromissos morais ou compromissos profissionais, não importa. Mas eu já tenho uma noção de que eu vou me focar naquilo para resolver aquilo com criatividade, com envolvimento, com rapidez, com celeridade. Portanto, se é este o caso, portanto, esse é o terceiro benefício que a presença autêntica nos traz. Mas por que isso? Porque nós somos seres multidimensionais. E nessas multidimensões, eu preciso perceber, através da presença autêntica, que eu não dou conta de tudo. Então, a presença autêntica, por exemplo, me leva a ser capaz de desenvolver a capacidade de delegação para aquelas coisas que eu não sou capaz de fazer com a perfeição ou com a competência que as pessoas precisam. E eu dou um exemplo pessoal para vocês. Eu não sou bom em finanças. Eu não sou bom em finanças. Não tenho a menor afinidade com finanças, embora saiba que isso seja um assunto importante. Eu conheço finanças, sei lidar com isso, mas não tenho, não sou um expert, não sou um virtuoso em finanças. a minha esposa é. Então, como eu sei que diante desse assunto chamado finanças é um assunto que eu vou ter um esforço muito grande para ter a presença autêntica, eu delego isso para ela porque eu sei que ela faz melhor do que eu. E como eu sei que ela faz melhor do que eu e eu delego isso para ela, a nossa relação se constitui a partir da confiança. Então, eu confio na escolha que ela faz. Agora, quando chegam em determinadas situações em que ela também se sente vulnerável com relação a isso, esse é o momento em que nós nos conectamos para juntos, portanto, com a presença autêntica e enfrentar aquele problema que é muito mais fácil para ela do que para mim, mas é a minha forma de conhecer sobre aquele problema, daí a disciplina para o autoconhecimento. Então, olha que coisa bacana, essa natureza multidimensional do ser começa a fazer com que o meu autodesenvolvimento comece a ser direcionado para aquilo que é o meu propósito natural. Então, eu não faço força para ser professor, por exemplo, porque aquilo é natural. E quando eu estou sendo professor hoje, eu estou com presença autêntica. Onde é que eu gostaria de estar dando aula? E quando eu estou dando aula, eu não quero estar em nenhum outro lugar, a não ser dando aula. Quando eu estou aqui conversando com vocês, que é uma forma de aula nessa live, eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar no mundo. Eu gostaria de estar aqui conversando com vocês. Agora, olha só, quando a gente entende essa presença autêntica na dimensão da multidimensionalidade do ser, a gente aprende algumas coisas muito bacanas. Primeiro, é aliviar o sofrimento da angústia. Porque quando eu digo sim, é sim. Quando eu digo não, é não. E essas coisas ficam claras. É claro que o mundo não é tão polarizado assim, existem regiões cinzentas nesse processo todo, mas evita, a presença autêntica evita o desafio da gente construir uma relação ansiosa, porque eu estou aqui querendo estar lá. então eu assumo a responsabilidade pela coisa que eu estou fazendo. Então, alivia o sofrimento da angústia. A segunda coisa, ela traz a leveza, porque se eu sei que eu estou aqui com você e é aqui que eu quero estar, nada mais interessa. Então, olha como é que essa relação fica leve. Por que você está aqui? Porque eu quero. Simples. Porque eu quero estar aqui. A terceira coisa é viver o agora. Eu estou vivendo esse momento como um momento que não se repete, um momento que é o único. Lembra a história da baleia? Eu estou curtindo a baleia. Eu estou curtindo a baleia. Eu estou curtindo a baleia. Porque aquela baleia não vai aparecer para mim de novo. Então, eu estou aqui. Eu fazia trekking, e eu tinha um grupo que fazia trekking comigo. E nós íamos para o mundo inteiro, Patagônia, enfim, o mundo inteiro. Aí a gente já caminhou. E eu sempre gosto de caminhar, eu faço trekking com a minha esposa nas nossas viagens. A gente conhece a cidade andando. A gente anda 10, 15, 20 quilômetros por dia conhecendo a cidade a pé. Não pegamos ônibus, não pegamos táxi, não pegamos um, nada disso. A gente anda na cidade. E aí eu conheço a cidade com uma palma da minha mão. Então, nesses trekking, numa delas teve uma experiência muito interessante, que um dos nossos amigos, nós estávamos lá na Patagônia, no fim do mundo, e esse amigo estava conosco e a gente diz, olha, nós vamos sair desse abrigo hoje, vamos caminhar 30 quilômetros e vamos para aquele outro abrigo onde nós vamos pernoitar. E aí nós saímos caminhando, fazendo trekking como se deve fazer. E esse nosso amigo disparou na frente. tap, 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 andando na frente. De repente, ele estava a 50 metros na nossa frente, aí a gente gritou, ei, fulano, para aí. Aí ele parou e virou-se para a gente e disse assim, vamos andar, a gente precisa chegar. Eu digo, cara, o projeto do trekking é caminhar, não é chegar. Você não veio aqui para a Patagônia para chegar em algum lugar. Você já está na Patagônia. Você veio aqui para andar. Ah, mas e se ficar de noite? Eu disse, se ficar de noite a gente arma a barraca e dorme. A gente dorme, a gente está com mochila, com equipamento para isso. Se a gente chegar, a gente chegou. Se a gente não chegar, a gente não chegou. Não é uma competição de quem chega mais rápido. Então, abaixa o facho. Diminui a velocidade. O trekking é caminhar contemplativo, é o caminhar reflexivo. Isso é presença autêntica no caminhar. O nome disso é viver o agora. Uma outra experiência interessante, eu me lembro de uma das nossas viagens, a gente estava em Paris e um amigo que estava com a gente, que a gente conheceu lá numa atividade, e esse amigo estava andando com a gente e a ideia era assim, vamos em tal lugar, vamos em tal lugar, vamos em tal lugar, vamos em tal lugar, porque a gente precisa cumprir, o escédio turístico, e gente, para mim não existe nada mais fora da conexão autêntica do que a agenda turística. E a conversa com esse amigo, a conversa era assim, cara, você está numa cidade que gerenciou os grandes acontecimentos do planeta num determinado momento da história. Qualquer lugar no centro de Paris que você for, tem mil anos de história, você quer chegar aonde? Senta em qualquer banco que você vai ter histórias que você não consegue digerir. Então, presença autêntica é você deixar de cumprir a agenda turística. eu fiz isso já uma vez na minha vida, a gente viajou dez dias, dez dias não, a gente viajou vinte dias e conhecemos nove países. Gente, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Nove países em vinte dias? O que a gente faz hoje? Eu não vou conhecer todos os países do mundo, então eu escolho os países. quando eu aprendi isso, a gente passou uma vez cerca de vinte e vinte e poucos dias em Roma. Onde é que nós ficamos? Em Roma. Na cidade de Roma. E conhecemos Roma durante vinte dias. Gente, e não fomos capazes de esgotar a cidade de Roma em vinte dias andando uma média de oito a dez horas por dia. Então, olha a presença autêntica aí. Você conhece detalhes, você curte, você percebe. Então, essa questão de viver o agora nos leva a harmonizar as nossas relações com as coisas. Harmonizar as nossas relações com as coisas. E aí eu preciso fazer escolhas. Eu não posso fazer tudo, mas posso fazer aquelas coisas que eu escolho fazer com a profundidade de quem faz. Por exemplo, tem gente que visita o Museu do Prado em três horas. Meu amigo, três horas não dá pra você ver uma galeria. Porque ali tem tanta coisa que você pode conhecer que o Museu do Prado precisa ser conhecido em várias vezes que você vai lá. Eu já estive no Museu do Prado pelo menos umas seis vezes. E todas as vezes que eu vou lá eu descubro coisas que eu nunca tinha visto, quadros que eu nunca tinha visto, histórias que eu nunca tinha lido, percepção... E eu vou morrer sem conhecer tudo que está lá no Museu do Prado. Eu estou falando do Museu do Prado que é aquele museu maravilhoso em Madrid, mas todos os museus de uma maneira geral. A gente precisa estar presente. A gente precisa estar inteiro harmonizando todas essas coisas. Quais são os eixos da presença autêntica? a minha relação comigo mesmo e a relação com o outro. Esse é o primeiro eixo, chamado eixo relacional. A presença autêntica me considera e considera o outro. Então, eu e o outro, eixo relacional, estabelece a presença autêntica. Veja, o que você pensa sobre o outro vai determinar se você tem competências para ter uma presença autêntica ou não. se eu estou na sua presença, mas eu estou com um coração que te critica mesmo que seja privadamente, que não é capaz de te validar, que não é capaz de falar com honestidade o que está sentindo, com diplomacia, com carinho, com acolhimento, mas ser honesto com você mesmo. Nessa relação, eu e o outro, se não existe coerência, honestidade, carinho e acolhimento, o que você está fazendo nessa relação? Então, na melhor das hipóteses, se você não está conectado com o outro e está mantendo essa relação com o outro, essa relação é no mínimo tóxica e no máximo abusiva. Se você não está conectado com você e não está conectado com o outro e mantém essa relação, isso é no mínimo abusivo, no mínimo tóxico. Então, esse é um primeiro eixo que a gente precisa considerar. Quando você está se relacionando, como é que você está se relacionando? O segundo eixo é o chamado eixo temporal, que é o eixo passado-futuro. Se eu estou me relacionando com você neste exato momento, mas a minha cabeça está no passado ou a minha cabeça está no futuro, a minha cabeça está no passado é aquilo que eu não fiz, e eu estou aqui conversando com você, mas eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu deixei aquilo para trás, eu deixei aquilo lá. Ou eu estou aqui conversando com você e estou pensando, bom, daqui um pouco eu vou ter que fazer comida, daqui um pouco eu vou ter que arrumar a casa, daqui um pouco eu vou ter que fazer isso, daqui um pouco. veja, se eu não estou presente aqui agora, na relação espaço-temporal, passado e futuro, eu não estou no presente. Então, quando eu estabeleço uma relação coerente entre eu e você, que é o chamado eixo relacional, e estabeleço uma relação coerente entre o passado e futuro, ou seja, eu estou aqui e agora, eu não estou pensando no que eu vou fazer quando terminar essa live, nem estou pensando no que eu deixei de fazer antes de começar essa live, eu estou aqui agora, por isso, estar aqui agora é importante, o que eu deixei para trás, eu vou recuperar depois, o que eu tenho que fazer, eu farei depois, mas agora eu estou aqui. Se eu estabeleço essa conexão, eu estou presente com você, presente com o tema, presente com aquilo que eu escolhi fazer daqui agora. Então, nós temos esses dois eixos, o eixo relacional, eu e o outro, e o eixo temporal, passado e futuro. futuro. Mas nós temos nessa situação duas forças. Uma força é a força concêntrica, que é a capacidade que eu tenho de perceber você, ou seja, a força concêntrica é quando eu pego o que está fora de mim e coloco dentro de mim. Isso é força concêntrica. É quando eu incorporo, por exemplo, o que você está me dizendo. É quando eu escuto ativamente, é quando eu estou prestando atenção em você, é quando só existe a nossa relação naquele momento. Isso é uma força concêntrica. Quando eu estou, por exemplo, escrevendo um texto, eu estou numa força concêntrica, eu estou trazendo essas coisas para dentro de mim para eu poder usar a outra força, que é a força excêntrica. excêntrica. A força excêntrica é quando eu me coloco diante de você ou diante das coisas que eu tenho que fazer. Então, quando eu equilibro essas forças concêntrica e excêntrica, eu me mantenho presente. Porque, repare, se eu estou aqui com você e estou usando apenas a força concêntrica, eu estou aqui olhando para você, estou absorvendo o que você está fazendo, mas eu não estou lhe devolvendo nada. E como eu não estou lhe devolvendo nada, eu estou me omitindo da relação. Quando eu me omito dessa relação, eu estou lhe desrespeitando. Ok? Então, veja, isso é um exemplo de força concêntrica sem força excêntrica. Força excêntrica é quando eu estou com você e eu não dou espaço para você. Eu falo o tempo inteiro, eu domino a situação o tempo inteiro, eu não deixo ninguém falar, eu interrompo todo mundo, eu quero falar, falar, falar compulsivamente. Olha eu usando a força excêntrica sem usar a força concêntrica. Agora, quando eu uso a força excêntrica e a força concêntrica, eu lhe absorvo, mas eu devolvo para você. Olha que bacana. Eu lhe absorvo, mas eu devolvo para você. Então, a gente cria um processo de interação que é chamado de presença autêntica. Quando eu uso apenas uma dessas forças, eu entro em estado de tensão. A coisa fica tensa, a relação fica tensa. Quando eu sou capaz de usar equilibradamente essas duas forças, de interagir com você, de ter uma visão um espaço temporal, clara, esqueça o passado, esqueça o futuro, estou aqui agora com você, essa relação me traz plenitude. E ao trazer plenitude, promove integração e desenvolvimento. eu quero fechar isso com você dizendo cinco lições importantíssimas para a gente fechar essa live. A primeira delas é esteja presente a partir das escolhas que você faz. Nada é obrigado, nada é proibido, tudo é permitido. quem determina isso? A sua capacidade autônoma de fazer escolhas. Portanto, se você escolheu estar nessa live, esteja. Não fica olhando no celular, não fica pensando, esteja, porque esse momento é único. Segunda lição, entender a nossa história como legítima. Os fatos não mudam, mas mudam as interpretações que deles faço. Então esteja presente, esteja presente com a sua história. A sua história é importante. Não tenha receio de contar a sua história. A sua história precisa ser dita, precisa ser conhecida, porque conhecendo a sua história fica mais fácil entender as suas posições. Primeira lição, esteja presente. Segunda lição, a sua história é uma história bonita. Compartilhe a sua história. Você não, veja gente, eu não tenho 66 anos à toa. A minha história é válida. Eu preciso falar dela para você, mas eu preciso escutar a sua história que também é válida, embora diferente da minha. Terceira lição, veja o outro como legítimo, com quem você não é obrigado a concordar, mas ele é legítimo em ser quem ele é. Portanto, respeite a diferença como instrumento das relações saudáveis. Respeite. Tudo começa com o respeito. Eu tenho dito em outras lives por aí que o respeito é o cálice sagrado que acolhe o líquido precioso do amor. O amor só é possível quando ele é colocado no cálice sagrado do respeito. Amor sem respeito não funciona. Respeito sem amor é uma instrumentalidade. Quarta lição, veja, saiba que tudo que você é, sente, pensa, é seu. Tudo que você faz, pensa, sente, escolhe, é seu. A história que você conta é sua. Não é a verdade. Ela é apenas a sua história. Gente, eu tenho 66 anos. Se eu for contar a minha história toda para vocês, vamos imaginar que eu gaste um mês. O que foi feito dos outros 65 anos e 11 meses? O que foi feito disso? Então veja, a história que a gente conta sobre nós mesmos é a história que nós escolhemos contar. Portanto, ela não é verdadeira ou falsa, ela é a minha história, a história que eu escolhi. Eu posso escolher contar outras histórias a meu respeito. Por isso, eu preciso saber que tudo o que eu sinto, tudo o que eu penso, tudo o que eu faço, tudo me pertence, é meu. E se é meu, é legítimo. Eu não estou perguntando se você concorda ou não concorda. É meu. A gente pode discordar, mas continua sendo meu. E nós não precisamos ser inimigos por causa disso. Então saiba que tudo isso é seu. Última lição, o futuro é resultado de uma escolha que eu faço agora. O futuro não existe. Ele é resultado das escolhas que eu faço. Então, vamos pensar agora, no agora, na presença autêntica. Vamos pensar o que a gente vai fazer depois que acabar este momento. Então, agora sim, na presença autêntica existe um momento que eu digo, bom, agora, encerrado este momento, eu vou fazer tal coisa. E ao ir para aquela coisa que eu decidi ir, eu construo lá outra presença autêntica. Então, o futuro é resultado das nossas escolhas e reflete diretamente aquilo que eu sou. Presença autêntica é quando escolho estar aqui e agora, fazendo exatamente o que eu escolhi fazer e estar disposto a mergulhar nisso com integridade, coerência e respeito. É trazer para o momento a minha identidade, o respeito pelo outro, a minha história de vida, a minha visão de futuro, porque isso representa a minha escolha verdadeira. E integra meu corpo, minha emoção e a minha linguagem com os demais corpos, as demais emoções, as demais linguagens, na construção de uma rede relacional inteligente que expressa o que há de melhor em mim e que espera o melhor dos outros. E em assim fazendo, construímos relações inteligentes que não vão ser eternas, mas vão ser absolutamente inesquecíveis e a vida é feita de momentos inesquecíveis como esses momentos que acabamos de ter. Essa live termina agora, mas está disponível no YouTube a partir de segunda-feira. Eu te agradeço muito pela sua presença, sem você isso não seria possível, te agradeço muito pelas demonstrações de carinho durante a live e vai lá, tanto no Instagram quanto no YouTube, assina o meu canal, ative o sininho para você receber nossas comunicações. Sexta-feira que vem tem mais e sexta-feira que vem nós vamos falar de um assunto maravilhoso que se chama Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Vamos falar sobre a doutrina do sofrimento. Por que sofremos? Mas esse é um assunto para sexta-feira que vem. Muito obrigado, fique com Deus, eu estou com vocês curtindo imensamente a nossa presença autêntica. Um beijo!